o pessoal depois de trocar o rei o retetorzinho parou de vazar torneira funcionando agora não tá vazando eu tive que comprar uns paralelos falando de outra marca que são esses aqui só acha na autorizada na assistência técnica da família mesmo espero que vocês tenham ajudado acompanhado o vídeo e tenham gostado deixe seu like se inscreva e compartilhe o vídeo para as pessoas talvez alguma coisa tão simples se não pagar para trocar se deu certo parou de vazar tá bom já agradeço a sua a sua visão as suas visualizações um grande abraço a todos